Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho Amigos, e vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre Rafael Brandão Ele que hoje pela manhã viralizou com essas imagens do seu rosto caveira rumo ao Arnold Ohio Entretanto, o assunto que vamos abordar não será esse E sim outra coisa a respeito do Brandão Ontem à noite, o Brandão postou em seus stories um Reels Onde o vice-presidente da NPC, Tyler Mannion Estava falando sobre a categoria Open E nesse Reels, o Tyler disse que a categoria Open está mudando E que atualmente, muitos atletas estão começando a priorizar mais a estética E não apenas o volume acima de tudo E que a tendência é esses atletas mais estéticos Serem cada vez mais valorizados no alto patamar do Mr. Olympia na Open O Brandão em seus stories comentou o seguinte sobre isso Abre aspas Anos atrás, eu visualizei que isso aconteceria no futuro E construí um fisco baseado nisso Eu sabia que o caminho seria longo Mas quando chegasse o momento, eu estaria pronto O game vai mudar e eu falo isso não é de hoje Fecha aspas Após isso, o Brandão postou outros dois stories destacando novamente Que vai estar preparado para a nova era da Open nos próximos anos E bom rapaziada, falando em estética Hoje o Brandão é um dos Opens mais estéticos da categoria E esse ano ele vai trazer um volume compatível com os caras maiores aí da categoria Eu sinceramente estou botando mais fé Que o Brandão nos próximos anos realmente pode estar brigando pelo título do Olympia Com essa linha estética que ele tem E apresentando um fisco cada vez maior e mais consolidado Ele mesmo já falou que acredita que vai alcançar o seu auge de shape Daqui 3 anos E ele acredita que com esse fisco que ele vai estar daqui 3 anos Ele vai estar brigando para ganhar o Mr. Olympia Mas e vocês amigos? Acreditam que Rafael Brandão no futuro realmente vai ter condições de ser campeão do Mr. Olympia? Comentem aí as suas opiniões e vamos para o próximo tema desse vídeo Bom rapaziada, aproveitando justamente o papo sobre a categoria Open do Arnold Ohio Para falar sobre esse cara aqui O James Hodgins Head Que vai estar enfrentando o Brandão e o Horst em Ohio E lá na gringa, principalmente na Europa Tem gente dizendo que o James vai ser top 3 do Arnold Ohio Vencendo o Brandão e o Horst devido ao seu grande nível de densidade muscular Vocês acreditam? Pois bem, mediante essas opiniões de alguns gringos Nós fizemos um post no Instagram Mostrando as últimas atualizações do James para o público E questionando se há alguma chance dele surpreender o Brandão e o Horst em Ohio E praticamente todos os comentários foram dizendo que não E realmente rapaziada Eu acho muito difícil o James ser o terceiro colocado em Ohio Eu acredito que os nossos brasileiros vão estar na frente dele tranquilamente E para nós, a briga do James vai ser para o quinto lugar Mas é aquilo Estamos falando de fisiculturismo Onde as coisas são resolvidas apenas em cima do palco Então, bora aguardar E ver o que ele pode aprontar no grande show Comentem aí as suas opiniões sobre o shape dele E bora para o próximo tema do vídeo de hoje Saindo da Open e falando rapidamente sobre a Classic Physique Ramondino recentemente postou essa foto do seu shape antigo Mais especificamente lá de 2020 Onde ele estava longe de ser o grande fenômeno que é hoje para o fisiculturismo mundial E o Ramon na legenda daquela postagem da época Tinha comentado o seguinte Abre aspas Eu lembro do início, lembro do meio O fim ainda não chegou Mas também lembro de ser eu mesmo e de nunca desistir Fecha aspas E meus amigos É inacreditável ver de onde o Ramon saiu E hoje ser um dos maiores fisiculturistas que temos no mundo A postagem do Ramon ultrapassou 1.600 comentários E todo mundo exaltando justamente essa trajetória e história do Ramon Saindo lá do Acre, da calistenia E conquistando tudo o que vem conquistando no fisiculturismo mundial Tem que respeitar a história desse cara, rapaziada Amigos, e bora finalizar os temas do vídeo de hoje Falando sobre o Kaique Pro É rapaziada Hoje para o canal da Grove TV O Kaique Pro fez um treinão de peitoral com o Balestrin E ele chocou o Balestrin e o Stronda com o seu tamanho atual O cara está um monstro de grande E ele revelou neste vídeo Que realmente é a chance dele competir na classe fisic E essa foi a primeira vez publicamente Que o Kaique admitiu que está pensando em ir para a classe fisic Em outras ocasiões Ele sempre se esquivava E dizia que vai continuar na Mans Mas dessa vez Ao ser perguntado pelo Léo Stronda sobre o assunto O Kaique disse que está pensando sim em ir para a classe fisic Mas está pensando bem E que só iria por causa da vontade dos seus fãs mesmo Porque seu objetivo era construir um físico absurdo na Mans Fisic Será rapaziada Que em 2024 Será o ano que finalmente veremos o Kaique Pro na classe fisic Pelo menos uma vez só Lembrando vocês que o Kaique Pro já está qualificado Para o Mr. Olympia de 2024 pela Mans Fisic E atualmente ele está em off-season Ou seja Ele poderia fazer uma preparação para a Clásic E depois competir na Olympia pela Mans Caso não conseguisse a vaga na Clásic E depois em 2025 Decidia se focaria na Mans ou na Clásic Mas enfim rapaziada Confiram aí o que ele falou com o Léo Stronda Sobre esse assunto Tudo que você está aí é para quê? Qual que é o objetivo? Para ter um físico completo, estético Sempre acompanhar o Julião nos treinos Desde sempre eu treinei com cara acima da minha categoria Porque eu acho que isso traz um gás a mais no treino Te dá aquele fogo de sempre estar melhorando Por isso que é bom ter um parceiro de treino igual o Julião Cara, eu só quero realmente construir um físico Eu posso falar caralho Denso, estético, vibrado Tipo Fisco bem completão O objetivo pela carreira? A galera está animadão para ir para a Clássica Quem sabe Pensar bastante na ideia Mas vai ser por conta de vocês Por vocês Porque é igual eu falei Eu queria mudar essa visão que a galera tem da Mans ou Zic Tipo Desde que eu cheguei aqui no Brasil Queria trazer mais motivação, mais intensidade nos treinos Para mostrar tipo Só porque nós não somos bodybuilders Mas ainda somos atletas de alto rendimento E agora Vamos ver né Mas o foco mesmo é Sempre estar melhorando Ai não, de truta Está com quantos fios? Eu subi para 106 106? Eu estou com 106 O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada Ele fala desse jeito, mas ele é todo viscoso É, mas é estranho O que está fazendo essa camiseta? É, o foco de congelo O vídeo é teu Primeiro treino, né? Foi bom, hein? De muito Ah, moleque Feliz demais em estar aqui? Pô, acho que hoje foi realmente um Puto de um treino Né? E Eu estou esperando aquele lá Oh Foi desafiado, meu jovem Foi mal Eu não sabia que vocês estavam gravando já Ele acabou de te desafiar Desafiar não Convidar, pô Convite É um convite para me ferrar É um desafio É o que? Ele me deu o nome É É o nosso segundo date Primeiro que foi lá na mesa Agora vai ser um date Um treino à luz de velas? Vai ser um treino à luz de velas Você já pensou? Um treino à luz de velas Gostei dessa temática Agora que já se encontrou Já deu um date Já conversou É hora para ir para a porrada É o aquecimento Mal Quando eu encontrei esse puto visto Vai me ajudar? Vai ficar com jeito maneiro Vai o teu Já tem jeito maneiro Vai deixar mais competitivo ainda Chegando, hein? Cada dia mais perto, Léo Que isso Obrigado, gente Cada dia mais perto Valeu, quando vocês escrevem Vão me compartilhem Let's go Aí, ó Me dominar Valeu Tchau 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 Tchau